MÚSICA MÚSICA Era suposto neste Bolas para o Pinhal falarmos sobre passagens dano épicas, não era? Para inspirar um bocadinho o público. Fez que o minamos, certo? Certo, certo. Mas, se calhar é melhor não. Não falámos desse tipo de coisas porque o pessoal vai ter passagem dano mais tranquila. Então eu proponho-te que falemos aqui da passagem dano mais tranquila que já vimos. O que foi? Não me lembro de nenhuma. Nosso amigo Nelson Tiago. Que é em 2017? Sim. Quer dizer, mas eu disse, começas isso, começas com uma voz que eu até pensei, o que é que está a passar? Que está a morrer alguém? Há uma história. É de pré. É de pré. Pronto, pá, podemos contar. Eu lembro, olha, eu sei disso. Praticamente tintim por tintim, sim. Pois já contávamos esta história tantas vezes. A tanta gente. E o nosso público gostou tanto do amigo Tiago que podemos contar esta história. Exato. Podes começar. Qual é que seria o primeiro momento? Nós encontramos para aí às... Dez e meia. Dez e meia? Sim. Foi mais ou menos às horas e meia, no Piolho. Alguros no Piolho. Sim. Para aquele boteão. Sim. E um colega nosso, Dalfena, tinha a tradição de fazer um rodízio de bebida. Em que cada pessoa pegava numa garrafa. Sim, sim. E pronto, um queixace, vinho do Porto, cerveja, whisky, vodka. E era um gol e estávamos ali todos. Um gol sempre a rodar. Uma prática muito pré-Covid. Muito pré-Covid. Hoje em dia era impensável. E com a benção. Descate-se a benção. Ah sim, porque a benção era na garrafa. Quem tinha a garrafa de vinho do Porto, tinha que passar os queiros em baixo. Pronto, estávamos ali nessa tortulha de Bilbats. Até que à meia-noite e doze, o nosso amigo Tiago dá o ar de sua graça e encontra um arbusto. Ele gosta muito de arbustos. Exato. E foi regalo com o conteúdo do seu estômago. Exato. Gregou-se todo. É o que é. Gregou-se todo. Uma noite e doze. Mas não foi aquilo. Foi, foi. Gregou-se todo. A cena é... Passagens de ano. Sem jovens. Joens. 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 E afins. São noites longas. Para caralho, meu. Sim, sim, sim. É uma noite que acaba ao meio-dia. E começa cedo. E começa cedo. Ou seja, uma pessoa que à meia-noite e um quarto já está bandeira branca é porque... Meia-noite e doze. Meia-noite e doze, sim. Meia-noite e doze. Já está a agregar-se todo num canto da cidade do Porto. Devia ter sido um presságio. Estás a perceber? Para. Não bebas mais. O que foi que aconteceu? Porque logo a seguir disse... Eu disse. Opa, olha, vou a brandar que esta noite já não aguento muito mais. E passados uns minutos. Passados uns... Eu não sei quando é que foi. Lembrei-me de uma coisa que raramente contamos nesta história. O que? Aquela certa altura estava com um copo na mão. Ainda estávamos na roupa. Não sei a que horas é que foi. E ele usou o copo como cinzeiro. E bebeu. Opa, que é burro. É uma burra, mano. Burra. Pois foi, pois foi. Estava tão narçado já que pensava que aquilo... Ai, meu Deus. E depois aconteceu-lhe uma cena logo a seguir. Durante essa hora que foi. E ele ainda hoje em dia tem um lente lascado... Um lente. Um dente lascado à frente. Eu não estava nessa parte. Estou logo a seguir. Foi no Sport Club. Foi a descer, mas eu não estava lá. Eu tinha ficado em cima. Ah, eu tinha descer. Então começa a descer. A descer para o Art Club. Quem é do Porto sabe muito bem que há uma descer ainda um bocado íngreme. Se tiveres peba, parece que ainda é mais... A pira regular. Andas... Dá para isso. O nosso querido amigo Tiago falhou-lhe um pé e lascou um dente. E ainda hoje em dia tem aquela... Falhou-lhe um pé? Foi de cornos ao chão. Foi de cornos ao chão. E lascou o dente. E lascou o dente. E hoje em dia ainda lhe falta aquela dentição. Mas a história começa aí. Começa no nosso querido amigo. O mesmo meio da manhã. Já com um bocado de grego na camisa lá. Um dente lascado à frente e esmurrado assim na cara do lado. a entrar no Art Club. O destino a dizer vai para casa. Tudo fazia crer que a noite já tinha acabado para ele. Mas não. Ele preservará-lhe. É um guerreiro. Entra no Art Club. Dá-lhe. Eu não sei. Que eu cheguei mais tarde. Chegaste mais tarde? Eu quando cheguei já estava ele todo maluco. Tinha doping. Foi o que eu me apercebi. Ah, sim. Ele tinha doping. Para quem não sabe, o Art Club tem duas salas. Uma estava com um drama, um bass, acho eu. E a outra estava com aquele hip-hop... Old school. Bom, bom. Aquele hip-hop bom. Estás a ver? Aquele hip-hop bom-bom-brou-se naquela altura. E não é? Olha, passava aquela hora no bico. Tu não gostavas? Exatamente. Mas não passou muito nessa noite. Não passou. Out in here? Shout-out para o DJ Spot. Ok. E de repente um lerápio, que andava lá para o meio, minou o nosso amigo. Pois. Minou o nosso amigo. E então o nosso amigo era às duas e meia da manhã. Vamos imaginar que... Eu já nem sei que horas é que era, mas eu pensei para aí duas e meia. Estava lá. Show de bala! Começa a fazer aquilo que para mim... E para quem gosta de ver uns copos, para quem gosta de estar em Tertulis com os amigos, sabe que às vezes, ou acho que é tipo... Olha, é como uma estrela de Natal que aparece de 80 em 30 anos. De repente, alguém do nosso grupo de amigos saca assim de uma exibição noturna. Que normalmente é o Tiaguinho. Que a gente fica espantado. O que é que se passou? Art Club. Completamente cheio. Estava a rotar. Estava a rotar. Passagem de ano. Passagem de ano. Toda a gente tola. De repente, vê-se um gigante. 1,90m. Ali no seu auge. A mandar os maiores toques de breakdance. Que a puta do Art Club já viu. Então o pessoal começou... Aquela cena do que os mongos fazem quando estão bêbados. Tipo as morsas. Estás a ver? Os chamamentos dos abandos. E começa a formar-se um... Uma rodinha. Chamada roda de break. A formar-se a rodinha de break. E está o Tiago lá no meio. A mandar os seus pares. Mas ele não teve para meia hora sozinho. Zau, zau, zau. Sim, teve. Meia hora não sei. E havia lá uma crew de b-boys. Pois. E havia lá uma crew... Como é que era a cruz agora? Não me recordo. Uma crew de b-boys que tendo para aí 20 horas por semana foram humilhados pelo nosso amigo Melo Santiago. Só que a cena engraçada é que foi. Porque é... O pessoal estava ali e estava... Opa, eu paguei para vir beber uns copos. Paguei para vir dançar. Estou-me a cagar se faz piruetas. Eu quero é rir-me, passar um bom bocado e ir para casa. É isso que eu quero fazer. Eu não quero... Opa, ok. Consegues dar mortais e piruetas e faz aquele rumo no chão. Parabéns para ti. Eu quero é ver o bêbado. O que foi que aconteceu? Foi. Basicamente... E a cena foi? Aquilo foi tipo... Vinha um, sai outro. Não. O normal é... Vamos convir que ele foi mesmo a postura dele. Porque o normal é... Tu estás ali um minuto, máximo, sais, dás a tua vez a alguém para entrar. Ele achava que aquilo era tipo roda-bota-fora e que estava a ganhar tudo. Sumiu. Ele encarnou. Ele achava... Ele ficou lá para aí meia hora. Mas a cena... Vinha um, saí, vinha outro. Mas a cena incrível foi... E ele... O pessoal estava todo a dar... Porque o pessoal está mais... Houve um consenso ao ex-coletivo que foi. Aquele gajo está ali. Tem toques. Sabe dançar. Sim, sim, sim. Passa o que é pior com os outros. Claro. É um gajo que de fato está completamente fodido. Olhavas para a descer-te e leves um bocado de sangria e assim escorriu. E sangue. E sangue. E o beijo já está todo inchado. Há um gajo que claramente não estava nas suas maiores faculdades para poder estar ali e que estava a fazer aquela cena, a dar o... Fez um bom move, mexeu bem anca, como ele sabe. A dar o rabito. Sim, sim, sim. Faz aquele toque de um burro, tal, tal, tal. Mas a cena foi... Ele fazia isso e o pessoal ficava... Oh, shit. E de repente vinha um gajo qualquer... E nós ficávamos... E de repente vinha um gajo qualquer, 14 mortais, cavava e o pessoal... Acabava só com a tola no chão, em pino. É, ele fazia aquela merda com a cabeça, meu, tudo fodido. E o pessoal, tipo, ok. Boa, vai-te embora. Vai-te embora. E depois vinha ouvir a banda e o pessoal... E pronto. E pá, e foi das... Faz giro. Foi, mano, foi das melhores noites. Foi das noites que eu mais magrizei. E depois no final, no meio daquela euforia toda, eu recordo-me que ele conseguiu trocar um bocado de saliva com a crush, lembras-te? Aquela crush... Ele estava nos pinkers. Mas a gaja é Glutiger. Sabe o pessoal que só o quis depois daquela exibição? E ele faz aquela exibição, o pessoal está tipo... Oh, shit, Tiago! Tiago! E estás a ver? Ele está lá mesmo no foda-se. Tipo, a pagar toda a gente, a pagar-lhe bebidas. E claro que vem a gaja, que ele sempre quis e nunca teve. Que é... Olha, coincidência do caralho, mano, é? E saltou-lhe em cima. Olha, que puta de coincidência. Não posso dizer isso, mas foi aquela noite... Que puta de coincidência. Em que fecharam o negócio. É um facto. É, mamaram-se muito na boca. Bom, depois eu deixei de o ver durante... Pá, sei lá, duas horas. Eu também. E dou por mim... Pá, muito tarde já. Tão tarde que era cedo, no meio daquela noite. E dou por mim e tenho um copo de whisky cola numa mão, um copo de whisky puro noutra, e um cigarro daqueles que fazem rir numa das mãos. E olho para mim abaixo e faço uma introspeção. Eu tenho que... Eu tenho que abrandar. Aquilo que o nosso amigo Manuel disse para a meia-meia TV... Eu estava a dizer isto para as 5 da manhã. Mas para ti. Para mim. Já estávamos a ficar num estado muito... Pá, isto é quase de manhã. Tipo, eu vou abrandar um bocadinho. Se não, ainda vou fazer aqui... Figuras. Figuras do urso, já. Então, dei de fora. Se fica apenas com whisky cola, para ter aquela cafeína, não é? E dirijo-me à casa de banho para refrescar a cara. Quando estou a entrar na casa de banho, está o nosso amigo Nelson Tiago a sair do cubículo. Literalmente acabado de acordar, segundo eu, que tinha adormecido. Na sanita. Na sanita. E ouvi dizer que saiu lá sem uma sapatilha. Eu achei que ele estava coxo, mas estava era sem uma sapatilha. Porque lhe roubaram uma sapatilha quando ela dorme-se na casa. É uma puta que... Já estás a congresso. Tanto quanto sabes, ele pode ter deixado a sapatilha lá no meio. Mas isso eu não vi, porque eu, de facto, perdi-vos depois. Só vos engano. Estavas divertidíssimo. Aliás, eu antes disso... Olha, estavas com uma t-shirt azul e pintinhas brancas, tipo esta. Eu só vi aquela t-shirt assim a mexer-se lá no meio do ar-clube. No meio do pessoal. Olha para lá está o nosso amigo Gonça sentado. Esse papo todo esparramado. E estava a ser uma noite inacreditável. Encontro o nosso amigo. Parecia um zombi. Eu saí da casa de banho. Oh, manda, vou agregar. Manda, vou agregar. Lá conduzi o homem para o sítio que ele gosta muito de frequentar, que são arbustos. Exato. E ele deitou ali um bocadinho mais de adubo. Mas que não. Ele já não saía de ali. Sabes como é que eu descobri isso? Sei porque fui eu que mandei que te chamasse. Porque eu estava no meio da pista de dança, mano. No meio. Eu estava a dar tudo. Eu estava a dar tudo. Um covo assim. Mas ao contrário de ti, eu estava tipo... Ah, não é suficiente ainda. Estás a ver? Não vou abrandar. Eu estava a dar tudo. Olha. Olha. Estou a viver a personagem. Olha, já que não vai haver passagem de ano, vamos ser felizes. Mas eu vou dizer como é que então, como é que eu descobri... Como é que eu descobri que vocês... Que tu ainda estavas na festa? Primeiro. Ponto. É só que eu estava a ter apostado. Mas já não te vias há muito tempo, estás a perceber? E como é que o Manel, como é que o Tiago... Uma hora e meia. Como é que o Tiago... Como é que o Tiago ainda estava ali também? Foi que eu estava no meio da pista. Agora vocês imaginem. Estarem a dançar com imensa gente à vossa volta. E vem uma gaja falar contigo. E eu pensei... Olha que cena. Fixe. Pintou. Está fixe. Está feito. E a gaja meteu-me uma mão no braço. E eu... Olha. Queres ver? Tão fácil. E o Natal foi há cinco dias. E ela... Olha, desculpa. E eu... Foda-se. Desculpa. Estás perdoada, filha. O que é que se passa? Olha, o teu amigo está a sair lá fora. Mandaram-me chamar-te. E eu fiquei... O que é o meu amigo? Amigo? Não tem amigos? É que eu vejo assim. Eu estou sozinho. Eu estou bem sozinho. Eu estava ali, com um meio gigante, com os cornos enfiados num arbusto. Olha, 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 olha. Preciso da tua ajuda. Podes voltar lá dentro, procurar um careca de t-shirt às pintinhas brancas? Mas é. Como é que ela soube que era eu? Porque eras muito identificável. Estavas a dar muito nessa noite. Estava a dar muito? Estavas, estavas. E um careca com o t-shirt às pintinhas não se vê todos os dias. Nem todas as noites. Mas foi giro. Depois cheguei cá fora e estavas tu com a mão na testa dele, meu bué querido. E ele agregar-se todo ainda. E eu virei. Ah, este amigo. Naquela situação em que tu estás assim todo chegado para trás para não garrarem em cima dos teus pés. Exato, exato. Que foi. Depois levá-me-lo a braços até aos aliados, não é? Sim, do Art Club. Temos que subir o Art Club aos aliados. Descalço, a pisar os vidros das garrafas todas partidas. A chorar, a tornar-se violento com quem estava a tentar ajudar. Mano, ele mandou... Lembra-te que ele deu um chute numa garrafa quase que... E ele pegou numa garrafa que estava... E ele, atenção. O nosso amigo é mesmo calminho, meu. Não, mas ficou processo. Porque acho que fui eu que lhe disse ao tu. Olha, tem calma, bro. Fala, tipo, tu sabes... Acho que... Foi um de nós os dois que disse. Sobre-o, calma. E ele, calma ao caralho, pegou numa garrafa e mandou a garrafa. E a garrafa voou para aí 20 metros, mano, na rua. Podia acertar em alguém. Infelizmente não acertou em ninguém. Já a bater um sol, meu. Já. Termina o dia. Terminámos essa noite, depois de tanta peripécia. E eu já não pudei ver à frente. Porque acabou a minha noite ali por causa dele. Eu chamo um táxi. Eu já estava a fechar também. Eu chamo um... Não interessa. Era aquela meia hora final. Deixa-me aproveitar. Sim, sim, claro. É um make or break. Eu chamo um táxi. Vem o táxi. O Tiago, todo fodido. Todo fodido. O motorista mal olha para ele e diz... Olha, amigo. Eu falo para mim. Para ele não era, de certeza. Era para mim. Olha, amigo, é assim. O seu amigo, está bom? Para poder entrar. E eu. Está, está, está. Está ótimo. Isto é uma terça-feira normal para ele. O resto está rijo. Estou pior que ele. Olha, mas não vai agregar no táxi. E depois não. Olha o colega. Acha que sim. Ele já estava quase transparente. É daqui, olha. É daqui até a casa dele. Que é tipo, olha. É para aí 10 minutos. É num instante. Ele pronto. Entramos. E eu entrei. Abri-lhe o vidrozinho. Meti-lhe a cabecinha. Opá, parecia a Nossa Senhora Fátima assim. Estás a perceber? Estava mesmo... Ela vai com um arzinho. A Angelical, estás a perceber? A dormir. Eu entro na frente. Puta, porque não sei porque é que entrei à frente. Também não havia a Covid ainda na altura. Entrei à frente. Sentei-me à frente. Estava a falar com o motorista. Com o taxista. E ele arranca o táxi. Dá duas guinadas para a frente. E o tia agrega-se todo no táxi. Estive a meia hora a seguir a limpar a puta de um táxi, viu? Porque eu acho que ele vai um tiro para este que estava armado. Estive... É pá, puta que o parema. Fodeu-me à noite e ainda estive a limpar o grego dele, estás a ver? Mas pronto, foi o que foi. Foi o que foi? O que foi? O que foi? Foi o que foi? Não sei mas o que é que apareceste em minha casa. Ah, pois foi... Porque o gajo esqueceu... Já, ele não acabou. Porquê? Porque eu fui levá-lo à casa. A gastar de um dinheiro, porque ele está me dando dinheiro ainda. Levei-o à casa. E ó, vai ao Wolves. Esqueceu-se da chave. E vira-se e diz. É pá, agora nunca eu não vou entrar em casa. Porque os meus pais vão ver que eu estou todo de bebo. E o Anel. Será que é pá, e oito da manhã já? É pá, e oito da manhã já. E o Anel. Ó o Tiago. Não quero saber, pá, ou dormes no passeio ou... Não é? Eu vou sair daqui, eu vou para casa. Quero ir dormir. E ele vira-se... Olha que ele era gajo de adormecer. Ele vira-se e diz. Ei, ó Carlos, te leva-me contigo. E pronto, lá fui eu com ele para o Gondomar. Deste-lhe guarida. Dei-lhe abrigo. No dia a seguir. O Tiago vira-se e diz. Olha, agora tenho que ir à casa do Chico para buscar a chave. E eu, pronto, vamos lá à casa do Chico. Então, um bocado... Saímos de casa. Dia 1 de janeiro. Dia 1 de janeiro. Mas aqui já era para às 7 da tarde, quando vocês lá chegaram. Não, é mais tarde, meu. Era mais tarde. Estou comendo a noite, não tenho em casa. Comi. Ah, foi. Para anem-me-me-lhe. Pois é, nem sabes de que horas é que são dia 1. Mas agora já era noite, já era noite. E vocês ligam-me, olha. Estamos a caminho. Estamos a caminhar. E vamos buscar a chave do Tiago. E pronto. Procurar uma ressaca é beber outra vez. Epá, e aí ele faz o cúmulo. O cúmulo. O cúmulo nessa noite, meu. Que é... Chegámos a casa do Chico, tudo bem. Vemos um copo. Estávamos ali tranquilo a falar. A grisar-nos na noite passada. E ele não sei o que é que se passou. Eu estava um bocado chateado. Sim, eu também. Estragou. Estragou a noite. Mas, pá, olha. Se for dar. Mas são memórias. Estávamos ali a pegar com ele. Enquanto estávamos a pegar com ele, ele estava a pegar no copo. Basicamente é o que estava a fazer. Apanho outra vez uma narça do caralho. A diferença é que eu e tu nessa noite já cagámos um bocado para ele. Foi tipo, ó, bro, não vou agora. Agora vais tal tocar uma casa. Agora vai embora para casa. Que eu vou à minha vida. O Chico fica em casa. E tu desemmerda-te. Estás a perceber? E como é que ele se desemmerdeou pelos bichos? Não, há que falar aqui de um ponto importante. Quando vocês chegaram à minha casa, ele ainda estava bêbado. Claramente. Quer dizer, bêbado se calhar não estava. Mas assim que bebeu o primeiro copo... Ativou a ressaca. Ativou. Ficou o bêbado imediatamente a seguir. Notou-se logo. Pá, eu não estava a reparar. Já estava farto olhar para a carreira. Mas eu sei que isto foi palavras dele no dia a seguir por WhatsApp, em Voices, que disse que adormeceu... Ah, não, porque encontrou uns amigos. Exatamente. Lembras-te que encontrou uns amigos? Ela saiu de casa, exatamente. Amigos. Amigos. Uns brosites. Uns brosites. Que foram com ele para um bar que estava aberto. Nas galerias. Porém, fizeram-se a beber, beber, beber... Após uma farda descomunal... Após uma farda descomunal, fizeram-se a beber, beber, beber... Já não tens esses vozes? Se estivéssemos esses vozes era lindo. Saiu do bar... E eles vazaram-me todos. E ele ficou à espera do autocarro. Já era para aí duas da manhã. O autocarro noturno é passador à hora. Então ele perdeu o autocarro. Estava cheio de sono. Puta, duas fardas num dos dias seguidos. E ele escreveu-me da seguinte maneira. Ok. Vais contar a parte da polícia. É, que eu adormeço em cima de um carro da polícia porque achava que a polícia ia levar a casa. Ai, agora não tenho maneira de ir para casa. Se calhar se eu adormecer aqui em cima do carro, eles vão levar. Puta de gencho. Proteger e servir. Proteger e servir. Exato. O que é que acontece? Os polícias acordam-no e dizem... Sai daqui. Como é que ele adormeceu em cima do carro? Ele adormeceu em cima do carro da polícia. E achou que eles o iam levar a casa. Ele tinha que esperar por eles porque eles não estavam lá. Como é que ele adormeceu em cima do carro? Não se sabe. Não se sabe como é que isso aconteceu. O que é certo é que eles o acordam. tiram-no de lá. Sentam-no no banco. Olha, fica aí e deixa-nos em paz. Deixa-nos trabalhar. Meu menino... Se calhar adormeceu outra vez no banco. Por acaso essa parte não me recordo. Mas depois apanhou o autocarro. Já era o de dia. Não, não, não. O quê? Oh, mano. Estás-te a trocar. Ele apanha o autocarro das 4 da manhã. Ele está no autocarro. Ah, peixou, peixou, peixou. Isto é que ele apanha o autocarro para ir para casa finalmente. Está aí para casa. Já está. Entrou no autocarro. Está aí para casa. Está aí para casa. Às 4 da manhã. Uma paragem antes. Estás a ver? Ele... Adormece. Ele estava a se manter a boé acordado porque sabia que estava quase a chegar à paragem dele. Estás a perceber? Uma paragem antes. Uma paragem antes. Adormece. Perde do autocarro. Foi? E acorda? Não perda do autocarro. Acorda no final. Acorda no final com o motorista acordá-lo. E ele pergunta se pode ficar dentro do autocarro e o motorista deixa. Volta a vir a fazer o percurso inverso. Estás a chegar à paragem do autocarro dele? Volta a dormir outra vez. Acorda na foca. E isso já era de manhã, mano. Quando ele acorda na foca era de manhã, mano. Porque ele disse que ela dormeceu duas vezes a sair e a vir. E depois... É, mano. Ainda bateu-me a sorna. Ah, e aí. Ao sol. Acordou. Acordou às 11 da manhã com o pessoal a fazer jogging. E aí ele disse que foi um gajo que lhe veio bater na cabeça que ela dormeceu tipo à beira de um passeio. Ou seja, ele chegou a casa e era um pai meio-dia e meio, mano. Não é só brincadeira. E pronto, ó Tiago. Um grande vez vamos estê-lo aqui no podcast.